A iera tem uma hora de noite durante o controle da área de Serra e Candela a tomar nota de um homem sentado em um veículo. Acercar o homem aqui, mas se não está, não passa o controle. No momento que a balista tem o veículo que estava sentado, abençoe alguma quantidade de sacos e não com marihuana. A pessoa que não quer confiscar o chofer no sítio mesmo, quer arrestar a violação de lei de ópio.